No nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no Santo Evangelho do dia de hoje, Cristo retirou-se a um monte para orar e passou toda a noite em oração. E no dia seguinte, diz-nos São Luca, escolheu os doze apóstolos. Na verdade, este Santo Evangelho nos sugere que é a oração de Cristo que sustenta a própria igreja. Porque, como todos nós sabemos, Jesus é o único mediador, medianeiro, no Novo Testamento, na Nova Aliança. Que pelos méritos dEle, enquanto Filho, Ele suplica ao Pai por toda a humanidade. Por isso é que as orações de Jesus feitas em favor da humanidade são ouvidas, são atendidas. Porque Ele nos precedeu, como nós costumamos rezar no credo. Ele é Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, mas também é homem verdadeiro. E nessa qualidade, Ele pode rezar, Ele pode suplicar ao Pai por cada um de nós. E na oração de Jesus, nós aprendemos a ter mais humildade, mais confiança, mais perseverança. Tal como Ele demonstrou nas várias circunstâncias em que os evangelistas nos apresentam Jesus em ambiente de oração. E o exemplo da ressurreição de Lázaro é muito eloquente quanto a isso. Quando Marta reconhece que, se Jesus estivesse ali, Ele eventualmente não teria morrido. E já no momento em que Jesus ia ressuscitar Lázaro, Ele diz ao Pai. Pai, dou-te graças porque me tens escutado. Eu sei que me escutas sempre. E esta é a oração de Jesus, uma oração cheia de confiança, confiante. Porque Deus não se subtrai da nossa história. E a oração, por excelência, nos dá mais garantias de segurança. Porque ela faz suscitar também frutos na nossa vida. Essa intimidade com o Senhor deve poder arredondar em sermos pessoas melhores. Em superarmos, em vencer as nossas limitações, as limitações pessoais. Porque a nossa oração faz muito bem, faz bem a nós, faz bem a igreja, faz bem ao mundo. Por isso é que se disse, em um determinado tempo, que a verdadeira oração são como as colunas do mundo. E sem as quais tudo desabaria. Por isso, São João da Cruz ensina que é mais precioso diante de Deus e da alma. E traz mais proveito à igreja, um pouquinho desse amor puro. Ainda que pareça que não faz nada do que todas essas outras obras juntas. Porque o pouco que nós fazemos com a nossa oração, os nossos gestos de intimidade com o Senhor, juntando os gestos dos outros e das outras, fazem sentido, têm eficácia. Por isso, nós podemos pedir ao Senhor que nos conceda a graça de a nossa oração ao Senhor ser uma oração movida pelo Espírito de entrar na intimidade com o Senhor. Com o Espírito de docilidade, de aceitar o Senhor na nossa vida, como alguém influente, que influencia. Como alguém que molda, que nos ajude a ser novas criaturas. Por isso, a oração tem que nos ajudar a sermos mais fortes nas dificuldades. Tem que nos ajudar a ter mais consciência sobre a necessidade de santificar o próprio trabalho. A vida de oração deve nos suscitar o desejo de sermos exemplares nos nossos afazeres. A sermos mais cordiais no dia a dia. A termos mais apreço, mais amor àquelas pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, uma pessoa que reza, uma pessoa que ora, ela transborda e leva Cristo aos ambientes em que está. Porque ela faz irradiar essa luz da presença de Deus que está nela. Por isso, temos que ver qual é a profundidade da nossa oração. Porque a oração deve, na verdade, poder produzir frutos. E quer dizer que devemos nos descomplicar, sermos pessoas menos complicadas. Porque nós, ajudados pelo nosso Pai Deus, que está sempre presente, que está sempre conosco, somos convidados a ser pessoas novas, pessoas transformadas. Então, vamos pedir hoje a Deus Pai que continue a nos assistir, a nos fortalecer, a nos animar, a nos encorajar pelo Espírito Santo. Que Deus nosso Pai a todos nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.